Eu sou o Deus dos Bereguenites e Bereguenjonsons, tá vendo as minhas entradas? Exatamente, eu fiquei assim porque eu não deixei o like no vídeo do Lucão Então se você não deixar o like no vídeo do Lucão, você vai ficar calvo aos 15 anos Mais um desafio insano no Istanbul Guys aí pra vocês E dessa vez é um desafio que teve muitas visualizações no meu canal Inclusive é o vídeo de Istanbul Guys que tem mais visualizações Que no caso é o que? Não pode quebrar o bloco no Block Dash Ah Lucão, não entendi Pô, mas tu também não entendi nada né véi Seguinte rapaziada, no Block Dash tem uns blocos que precisam ser quebrados Pra você passar de um jeito fácil, entendeu? Porém, entretanto, contudo e todavia nós não poderemos quebrar esses blocos Nós tem que fazer bula Ou seja, é um Block Dash inteiro só de bula, de rafes, de tracker e de tudo rapaziada Então como, já bora pro vídeo aí Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E bora que bora que eu tô chegando a quase 1 milhão de inscritos Só faltava quase tudo, mas tamo perto Aí rapaziada, quer comprar gift card personalizado com os melhores preços? Rei dos Coins, link na descrição Site totalmente confiável rapaziada Bora que bora rapaziada Eita, eu comecei o cronômetro antes O cronômetro na tela está valendo Ah Lucão, ainda não entendi como funciona o vídeo Rapaziada, tá vendo esses blocos aqui? Exatamente, nós não podemos quebrar ele Nossa Lucão, é muito fácil, olha como você tá passando Calma aí rapaziada, daqui a pouco vocês vão ver que o negócio vai ficar difícil Estou aqui com meus amigos de novo O imitador de marionetes E o mito Que não é tão mito assim Ô maga Ô maga Aqui o negócio vai ficar insano, tá rapaziada? E o... como é que fala? O objetivo do vídeo rapaziada É zerar o block dash sem quebrar nem um bloco Será que nós vamos conseguir? Eu tô tranquilo, eu tô tranquilo Eu sou bom, eu sou bom? Vem tranquilo, vem tranquilo Não, vem a favor não Eu tenho que usar a bola e morri, velho Boa, parabéns Tem que usar a bola Beleza, eu sou profissional da bola, mano O bom é isso Aí bola e faz raps Bola e raps Bola e raps Fiz Vou ter que fazer Roma, velho Você e o Jim, velho Yeah Devia ter dado pé, mano Nossa Nossa, é mesmo, velho 1 minuto e 18, velho Bora aqui, bora, rapaziada Cronômetro na tela E nosso recorde é 1 minuto e 18 Agora nós vai 2 minutos no mínimo, mano Papo reto É porque não deu certo, rapaziada Porque o mito morreu, mano Nós precisamos do mito pra fazer burlas Aí um pega pezinho, entendeu? O mito me dá pezinho O Jim Bola faz o Roma Eu não sou tão bom de Roma Eu sei fazer, mas nem tanto assim Como eu me garanto? Se o jogo não puxar, eu me garanto É, então você é o rei do raps, né, mano? Raps é onde for Acho que se eu faço mais Roma do que o próprio Roma, tá ligado? Eu nem sei quem é Roma O cara criou a burla Eu não sei quem é Roma Nunca vi ele na minha vida Mas ele fez uma bela burla Parabéns Ele jogava muito Eu não sei se ele joga ainda, velho É, como não joga muito? Olha a burla que o cara fez, pô Uns três raps infinitamente insanos Olha lá, perdemos Brincadeira, eu soubando a bola Ih, tchau, galera Ai, pega pé Mano, é bom equipar coração também Que já pega pé Ah, Jim morreu Meu Deus, Jim, que isso, cara? Eu faço raps aqui Você errou o track que eu vi Não, é porque você morreu Eu acertei É sério, eu acertei que você morreu Ô, raiô, Jefferson, caminhões Eu encontrei esse aplicativo FaceApp Essa me tá só muito boa, mano Toma a varada do Lucão Já toma logo da varada Quer mais uma? Não vou dar varada aqui, não Vai que eu quebro o negócio em cima Varei Passei pela bola, beleza Calma, calma Não varei Vou passar com bola Vou passar com bola Varei Tá, mano É um minuto e 18 Boa, boa, boa Um minuto e 18 Beleza, um minuto e sete já Não, tá suave por enquanto, tá suave Bora, bora, tá tranquilo É de boa Eu sou profissional da bola, mano Só sai da frente Pra não dar a bola A bola joga a cabeça Tá, o pelo Dash break Aqui é só passar no espinho de boa Beleza, varei É mesmo, tem passado no espinho Tem isso também, né, cara Beleza, tranquilo Vamos, rapaziada Um minuto e trinta e quatro Rapaziada, nós precisamos de seis minutos, mano É de boa É de boa até, mano Seis minutos é pouquinho, mano Seis minutos dá pra fazer muita coisa, mano Eu vi, eu vi Nossa, eu pensei assim, mano Ai, rapaziada Eu tava pensando que era fácil Pega aí, pô Eu vou com a bola Eu vou com a bola Eu vou com a bola Sempre que der pra usar a bola, rapaziada Lembra que eu vou usar a bola, mano Aí o mito pega pé Que o mito é ruim da bola Beleza Alô, alô Trapinha O mito morreu, velho Meu Deus, cara Pega pé ou cabeça de periguito Pezinho, pezinho Tá Ai, quase eu te empurro com força Ai Boa, boa, leg Dois minutos e meio, bora Que é nosso Manter por cima, manter por cima Agora que a gente tem que manter Porque vai ter alguma coisa mais na frente aqui, ó Quer ver? Ai Hum, falei? Ó, pé, pé Pezinho, pé Pezinho Luco, eu acho que dá pra Meu Deus Não Não O que você fez, gente? Eu fui varar, velho Eu fui varar e brincar Vara aí atrás Não tem como, não, velho Vara aí Você ia varar e quebra a bola Dois minutos e cinquenta, rapaziada Era pra fazer um mini-home Mas ia falar isso Novo recorde, nós Temos dois minutos e cinquenta? Entre isso, rapaziada Entre dois e cinquenta e dois e quarenta Bora que bora Mano, o negócio foi insano, rapaziada O cara fez uma burla ali sem querer, mano Ele fez uma burla ali sem querer Ah, não, só tem o cronômetro Tá, tá valendo o cronômetro agora Eu comecei o cronômetro agora Tá onze segundos Mas a real, rapaziada É que nós já tá aqui há cinco minutos, mano Falta um minuto pra nós zerar Bora que bora E eu não vou conseguir Mas eu tenho bola, eu tenho bola Varei de novo Varei de novo Não E aí, Lucão E aí, Lucão Varei, varei, varei Eu não posso, rapaziada É vocês agora Meu Deus, Mito Varei de novo O Mito perdeu, o Mito perdeu Ele quebrou o negócio Mano, ele vai usar a bola Onde tem negócio quebrado É muito burro, véi É, rapaziada O jogo bugou, galera Esse jogo bugou, véi Quebrei o negócio sem querer Mas agora tá valendo O cronômetro na tela Na real é que, tipo assim, rapaziada Eu se matei Porque eu não tinha ativado o cronômetro Então o meu que bugou, tá ligado? Aí eu fiquei tipo Nossa, e se não é bater o recorde? Só que não vai saber que bateu o recorde Porque ainda não começou o cronômetro Aí eu tive que se matar, tá, rapaziada? Mas agora nós estamos prontos e preparados Bora, rapaziada Vocês estão prontos, crianças? Vocês estão prontos? Vocês estão prontos Esse cara é muito bom, véi Mano, eu não consigo varar o negócio Varei Ih, tipo, reculto tudo por trás Ih, sei lá, rapaziada Oi, vou te passar a bolada, hein? Ai, os dois errou o varamento E eu varei, cara Tô no Raphs O Mito tá no... Fazendo indications Boa, boa, boa Passei aqui Bora, 40 segundos Mano, eu vou passar com o que eu vou fazer, ó Eu passei com a bola E eu vou pro Raphs Eu vou pro Raphs Ah, tá pro Raphs Ainda bem que eu pensei na hora Varei Não varei Vou ter que usar a bola E vou ter que... Tô no Raphs Tô no Raphs Ah, vou ter que fazer treca Boa Tô no Raphs Lau Ah, mas esse impacto é... Meu Deus Tô na bola Mano Lá ele Lá ele Loures e Germans In the Shards In the Knights Cês tão vindo, boa Vai Vai Ah, o Raphs Ah, o meu Deus Meu Deus O Raphs, mano Mano, eu fiz um monte de burla, véi Mano, eu fiz 700 burla, cara Essa partida aí veio hardcore, mano Vamos tentar nesse comecinho assim, mano Quando vem esses blocos assim Eu vou pegar pé Não vou fazer burla, não Porque é bom que eu mantenho por cima, tá ligado? Que tem dois blocos juntos Não dá nem pra usar a bola Faz assim, ó Você mantém por cima de nó, né? Fica um dando o pezinho e os outros passando, tá ligado? Beleza, beleza Relaxa, não é o Raphs? Rapaziada, botei uma no Block Dash lendário aqui Só pra saber se tem como fazer ou não, tá ligado? Só tem uma parte, rapaziada Que no caso é a das bombas Que a parede é inteira de quebramento Porém, rapaziada O desafio do vídeo é o quê? Nós não podemos quebrar os blocos Mas quem vai quebrar o bloco nessa parte aí Vai ser a bomba, não vai ser nós Então nós não temos culpa, tá bom? É o do jogo Será que aqui é mais fácil, rapaziada? Meu Deus, gente Meu Deus Quase ele já foi de F ali, rapaziada Beleza Mano, ó Pula, vira bola, pula e dash Pulou, vira bola, pula e dash Toma É o que eu faço, só que não vai É, eu tô A minha bola é quebrada Lógico que vai A minha bola é quebrada Tem que estar um pouquinho mais longe, ó Deixa eu ver Tem que estar longe, né, animal Ah O cara quer fazer encostado no negócio, ó Deixa eu terminar aqui Tá longe, ó Pega Pula e dash Ô, Maga, consegui É mais longe, velho Pulinho pra trás Boa, Jim Parabéns, seu filho do... Ó lá, ele morreu, cara Perdemos Ó lá, o Mito morreu também Porque ele tentou usar a bola Rapaziada, para de usar a bola Vocês não são bons Ah Beleza Ih, vou ter que fazer Roma Vou ter que fazer Mini Roma, galera Eu sou ruim no Mini Roma Eu sou muito bom no Mini Roma Eu voltei também Boa Bora, Lucano Rapaziada, aqui é nóis Oxi, varou Ele varou o Broca ali, rapaziada Varou o espinho O cara é bom Um minuto e onze Pô, o Broca e dash lendário é maneiro, velho Pega, 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 pega Ah, não Tá, faz, faz, faz Nós é bom Nós é bom, carninha Nós é ruim demais Olha, rapaziada Mais um no Bloca e dash lendário Que eu acho que tem como, rapaziada Eu acho que tem como fazer Pelo menos uns 3, 4 minutos aqui É Esse meu time não perder em 2 segundos, né Rapaziada Eu que sou o rei da bola, mano O cara do meu time, rapaziada Eles não sabem usar a bola, mano Mas é princípio Pulou A bola bateu no chão Você pula e dash Assim que a bola dá um kick no chão Você pula e dá dash Porém, não fica muito perto do bloco, tá ligado? Tem que ficar longe, olha lá Tá vendo? Ele ficou muito perto Tem que ficar mais longe Tem que saber a malemão essa do negócio aqui, pô Isso, essa é a distância, Mito Oxe, olha como eu falei o jogo Editou, que isso? Dá um zoom nessa parte Que nem eu entendi o que aconteceu, rapaziada Depois eu quero ver na edição Não entendi foi nada, filho Ó, bem longe, rapaziada Bem longe, ó Pulou, dashou Bora, 44 segundos Ih, pulou, deixou Pulou, deixou É, Lucão Pulou, dashou, velho De dash É, deixou de dash, né Deixou de dash Entendi, entendi E se eu parar aqui, ó Toma, errei o varamento Mas eu sou bom da bola, ó Pulou, deixou, cara É isso, velho Pulou, deixou 1 minuto e 3 Ele que tá dizendo aí 1 minuto e 3 Fala o mesmo inteiro aí Um velhinho, vai, velhinho Um aplicativo Onde eu posso virar Uma mulher Ó Aqui é o jogo Aqui é bomba Só bomba Só bomba e para Bomba e para Não foi eu, rapaziada Não foi eu Foi o jogo que quebrou Foi a bomba Quebrou Lau Continu aí Agora vou focar Vai, vai Aí Calma Ei 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 Você vai me dar Minha ass Minha ass E joga pra cima Mano, esse break aqui é muito bom Ó, cuidado, cuidado Sumiu Entra aí mesmo Não pode quebrar aqui Nossa, eu quase buguei Velho Eu quase buguei Ainda bem, obrigado Obrigado por avisar Aquela parte que eu falei ali, ó Entendeu? Aham Ah, essa era a parte Tipo, aquela parte lá É, então Ele tentou explicar pra nós Rapaziada Ele falou Aquela parte lá Aquela parte lá E nós assim É, essa parte aí É difícil mesmo, né É, essa parte aí, né Agora É bom que aqui O labirinto demora Pra vir mais, né É mesmo E às vezes nem vem, tá ligado? Às vezes nem vem Não, verdade nem vem Foi tudo uma tática, galera Ih, cuidado aí Cuidado aí Não quebre Não quebre E deixa É de nex Não Meu boneco escorregou na banana Cuidado Ó, cuidado 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 Brecou Brecou e deixa parado Não é eu, galera Ó, não tô fazendo nada Não tô fazendo nada Ih, ih, ih Boa, GG Beleza Brequei aqui Passei pra cima Mano, esse aqui tá até mais easy Do que eu não Tá mais fácil Tá mais fácil Três minutos Dois minutos e trinta e oito Lau Vamos ver mais espinho, ó É, então, exatamente Tem umas bolas aqui Que não precisa de quebrar bloco, véi Beleza Passa pra cá Eu tô confiante Batemos nosso recorde, tá? Dois minutos e cinquenta já foi Já foi? Já, já, já Tá três minutos agora Eita Eu passei por cima Passei por cima Ah, nós passamos por cima Bola, bola, bola Não tenho bola Ai, mano Boa, Lucero Pézinho, pézinho Não, eu quebrei Eu quebrei Tá, pode ir em vocês Pode ir em vocês Mito vai ter 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 Poxa, ele é muito bom Eu parei o cronômetro Não Três minutos e trinta Não Não, continua 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 Eu parei o cronômetro Três minutos e dezoito, rapaziada Mano, galera Eu confio em vocês, mano Mano, ele fez reverso E eu fiz o Roma, velho Eu vi, eu vi Eu tava vivo ainda Mas eu tava com a câmera Apontada pra vocês, velho Meu Deus Mas você tá ligado aqui Roma pra mim é de olho fechado É, Roma Você faz de qualquer jeito Mano, eu fiz reverso Mano, Mito mantou um reverso Reverso, mano Reverso é muito top, velho Olha lá, cuidado aí Bola, se quem quiser O varamento Jim, na esquerda É isso Ele não erra Na esquerda ele não erra Não erra, não erra Eita poxa, agora, rapaziada Que é eu, pô Estamos pelo menos uns 4 ou 5 minutos Aqui, rapaziada O jogo não puxa Bora, bora Eles vão zerar Ah, mano Eu perdi do jeito nada a ver, cara Eu acho que minha bola tinha voltado Mas não ia dar pra eu fazer Cuidado, cuidado, cuidado Tava muito perto Quando a bola voltou, cara Se tu tocar sem querer O jogo te puxar Ah, não, mas eu fiz a Eu fiz o Rafs, né Eu perdi no labirinto, mano Eu tentei usar a bola Eu tentei usar a bola no labirinto, pô Era pra eu fazer o Roma Mano, 4 minutos e alguma coisa 4 minutos e alguma coisa Já vai aparecer o cronoma Quando aparecer o cronoma É porque tá 5 minutos Mano Mano, mas vai zerar, rapaziada Nós não, né Vamos tentar manter Vamos tentar manter por cima do mapa Eu vou assistir, galera Porque eu não vou conseguir Não, mas vai de novo E eu vou conseguir zerar, galera Ah, eu queria tá aí Vara, vai, vara Vai aí, vai aí Ah, mano, não é vara aí Não, Jim Ah, Jim, era pra você fazer o Rafs Mano, você é o melhor do Rafs Faz o Rafs, pô É, mas aí eu tentei varar também É, mano Eu falo Todo mundo morreu Eu falo Não tenta varar no final do bloco, mano Não dá, véi É, rapaziada Bora Começamos aqui O cronômetro está valendo Está na tela E é a saideira, rapaziada Ou é agora ou nunca Então vai ser agora, rapaziada Quem confia no Lucão Deixa o seu like E digita É... Só digitar isso aí, rapaziada É bem fácil de digitar, pô Lau Varei Digita mamão com o leite Não, não varei Não, não pode tomar mamão com o leite, não Se não vai de Fzada Beleza Mano, aqui dá mó medo, véi Aquela... Essa burla aqui sempre me puxa, véi Eu não tô vendo, Nória Eu não tô vendo Ah, tá Agora eu tô vendo Agora eu tô vendo tudo Tá vendo, tá vendo Tô vendo, tô vendo Ó, fiz, 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 fiz Beleza Mano, eu tenho que usar break Eu tenho que lembrar de usar o break, véi Eu vou parar lá na frente, cara Calma, calma, calma A gente tem que fazer Beleza É... Só mais tudo, galera Four minutes, bro Let's go Me joga pra cima, come on Fiz bola, fiz bola Fiz bola Varei, varei Fiz bola também Boa, Mito, boa Mito, tá ficando profissional da bola, hein Tá ficando... É, vai Ó, passei aqui Cuidado, bombas Ai, quase tomei bloco, meu Deus Nossa, quase Ah, tá Tá Ó, a bola Ó, breca Break a eles Break a eles Beleza Eu breca e pulo Tô breca e pulando a bomba Ixi, lá, ele infinitamente Três, dois minutos e trinta Mano, bora que bora, rapaz Esse recorde é nosso Eu confio, eu confio Ué, mano Eu só não vim... É Usa o break, usa o break Eu vou usar o break, eu vou usar o break Ah, não dá Tá, faz, Mito Iei Aqui não perdeu, galera O Mito fez O Mito fez, o Mito fez reverse Brequei, brequei Bora, rapaziada Let's go Dois minutos e cinquenta, mano É agora, rapaziada É agora ou não? É agora, agora Ah, mano, esse labirinto é uma miséria Não tem como passar, não, velho Pra eu pegar o pé Mito, pega pé, pega pé, pega pé É, pega pé, Mito Tá, tá E vai pra esquerda, vocês dois Vai na esquerda, pera a esquerda Mano, vocês tem que segurar o negócio Faz reverse duplo Ó, rapaziada O vídeo foi esse aí Não deu pra bater o recorde Mas nós chegamos a quase cinco minutos Aquela hora lá Os caras fez quatro Porém eu tinha zerado o cronômetro Tava quase cinco minutos, rapaziada Eu tenho certeza Mas enfim O vídeo foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo Valeu, falou e fui Tchau Obrigado.